Eu respeito o GOLD, é o Homem, é o Monstro The GOLD Feste tempo volta rasa, desculpa rasa Chat é muito bom né viado, volta rasa, desculpa rasa Eu vi um drone O drone aqui, o drone aqui O drone aqui, peguei Peguei Ah era seu drone? Putz Tem estado de valor, ok mano É eu acho que não tem É pior que eu to tentando jogar mal Recarregando a munição Cara que recente Cara que peguei de mim jogando ali Os peores do CIS Tô preparando mina Rapel, rapel pra eu perder Ai hardzão, calma vida Migo vida, migo vida Nossa Hardzão, migo vida Tem mais dois na varanda Peguei para dentro Ah seu zão, não vai sair daqui não viado Mano é bundão Pegou fora? Ai não peguei no outro Caralho não, tá na direita ele Caralho Ah, já entrou já? Vai entrou agora, entrou agora Eu acho que jogo dois Hummm, pipoquinha Entrou dois É então Ele cravou pixel Ah, ele não sabia que tinha te derrubado Tá na do lado Caralho 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 É as manos jogam legal É, quer dizer, estamos amassados Que isso Então toma do Gojo Ah, por isso que os caras não estão fazendo o bagulho, né? É? Não, a transmissão lá Vamos lá embaixo Sim, senhor, vida Migo ou vida, hardzão? Migo ou vida, hardzão? Fala na moral Vida, vida Vida, vida, vida Pior que a vida Migo ou vida, tu... Ô, Souzão Que papo esquisito do 6, liga Papinho, mano É os devida Ela tá carente, hein, mano Não, quem foi quebrar a janela, matou o varado, aí Você achou, daí Defenda a localização das bombas Preparando o jammer Eu defendo o bagulho fechado Não vai, né? Não vai, né? Ninguém vai passar a palma Eu vou cozinhar Rapaz, avançado aqui no azul, não é melhor não fechar? Pode fechar, hardzão? Pode fechar, hardzão? Fazer quase, é meio que faz o closet Late pra mim, late pra mim Ô, jaca Nossa, pior que mó cachorrão, tu, né? Nossa senhora Ó, o meu como que é Viu que o meu amigo, cadê ela? Ah, vai se fuder, velho Se eu não carregar outra, eu taca aqui no ralinho Taquei errado, velho Taquei errado a do azul, tá aí, irmão Vou recarregar Taquei repor, velho Puta que pariu, hein Taquei de longe, velho Coitou aí, se você não joga de sós, amigão O guet não é meu forte, irmão Você sabe disso Vai ser bem Ah, não Tem forte na inteira E vai atrás de dois também Você quase sagou? O cara de DMR, hein Onde jogou esse? Trincheiro, trincheiro Na única, única Não, na única Trincheiro e quadro de dois Nossa, na reta da porta Caralho Vai, gente, não abre Filha da puta O cara é mais coisa pra falar com a porta Foda 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 Um de vida, um de vida, galera Um, um Olha eu tomando a minha lata ali Ó, ó, longe de mim Longe de mim, eu não sou o senhor da verdade Jaca, mas Tem um cara aí que ficou um barra 5 na passada Tá 1 barra 5 nessa daí Tá ligado, meu irmão? E tá começando a ficar um pouco Complicado Ele esquece Ele esquece, né? Ele esquece Olha só o que acontece com ele, ó, olha só Olha só, olha só, olha lá o que acontece, ó Ele pediu, né? Ele pediu Não, mas não tem como, não tem como, né, irmão O homem, o king do bagulho Tá 0-2 e querendo ter essa marca Tá, mano, tem uma doideira, nóis, velho Ai, que loucura Pegar essa doideira, irmão Uma doideira Não sei lá, o cara é rápido, hein Dito isso, dito isso Tipo, lá pra ele tacar a birinha, mano Mano, e matei Dois caras e meio, né, irmão? Tá que pariu, mano É, agora é a porcentagem nova É a atualização de hoje, já Durnacooks Guys, a play é pra cá, tá, ó Alguém tá vendo os caras? Oi, calma, meu amor Vem de volta, Lucquerão Só errei, meu amor A bala que tá cantando, velho Falou que eu sentei o dedo na porra da... Ai Eu tava esperando, mano Não pode me dar na perda do jaca Vou pegar só, não é um perigo, velho Mano Mano Já na na do palu, velho Vem, vem, vem Entra o Amaro no seu lado, guys Pra sola aí Porta do suíte, atrás da cama, gente Atrás da cama Atrás da cama, avançando Ajeição, porta close, gente No ping, abriu Tá no ping, gente Tá lá Fez da noite Tô espiando É porta bomba, né Deve Tá no aí, ó Vou até do escritório Fazer o escritório ali, mano Tem uma perigo, vou cobrir mais um bomb aí Tivesse mais mira pra ganhar um Olha a vida que eu deixei dele, Jaco Pior que não era, mano Olha lá Caralho, tô com tribe de bosta, né 3x2, hein House of Company Vamos de rambão nesse caralho Foda-se Oh, teve um vídeo que você não tic-toc lá Tipo, meio que zoando um cara lá no strafe, mano Tem um velhão lá, um motiuzão Que comentou Grande bosta Motiuzão Ô, Jaco Aquilo lá foi uma Você viu em câmera lenta, meu irmão? Você viu em câmera lenta? Blop, 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 blop Você processou já? Ah, pior que eu imaginei que você ia me processar Eu já tinha até anunciado pra minha advogada Que eu acho que eu ia E você sabe que a chance de eu perder isso aí é 99% né, Jaco? Oi, babão, meu amor A chance de eu ganhar esse caso é zero Com aquela mira ali, eu que tive que me processar, tá ligado? Isso aqui de longe é muito difícil pra se fuder Vai querer abrir o pente ou a costa? Tô esqueçado Vou passar a costa aí toda, eu deixo estreita, ó Alguém vira a costa, tá ligado, tá ligado Vai até a trader Não, só botou o troféu Não quero que abra o pente aqui Tá na garagem aqui, nada, mas eu tô só bom Tá na geladeira agora Peguei o jaca Tá aqui avançado aqui ainda Tá fechando o pente Tá na porta, tá no pente Falei o cara só pôndo o troféu, viado Abrimos o pente aqui, galera Tá, frente aberta a galera Tem um cara na mala Tem um cara na mala, tem um cara na mala Tem um cara na mala, tem um cara na liga, o Jaco Tá ligado aí, tá ligado aí Tá ligado aí Tá ligado aí 4 e dropado, tá o Sols, peraí, vou dronar Ah, dropado, 2 e G2, 2 e G2 Ok 2 e G2, 2 e G2 aqui no ping Não, 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 não Só que abri o bagulho, irmão Tá fechando a porta Vou bangar ele, vou bangar ele, Jaco, crava nele Tá, 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 tá 2 e G2 aí Bangado, Jaco, crava 2 e G2, 2 e G2 Ó, crava liga, crava liga pra mim, consegue? Tá, tá ligado aqui 2 e G2, 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 mais um, a câmera também Caraca, a gente joga muito bem Foda, mano, um carro não entende o outro Caraca, a falta de cabelo no Zune Caraca, pegasola, 0 e 4, irmão Alô, pegasola, lá Calou, alô, alô Você pode perceber que se eu fizer 5 partidos, o KD vai continuar maior que o seu Pegasola, pegasola A gente tá falando de, não tá falando de, cara A gente tá falando de fase, irmão Só fase tá péssimo, irmão Só fase tá péssimo, irmão Só fase tá péssimo, aceita Tô pensando pra bando de retardados lá na frente fazendo porra nenhuma Tirando um saco do outro Mirando só os caras abrindo Pegou 3 caras abrindo só O Jaca, mano, o Jaca, ele é o número 1, viado Ele é o número 1, não tenta, não tenta Só aceita pegar as almas, não tem jeito Eu juro, mano O Jaca, ele tuta muito, cara Você tem que ver ele irritando o Empties, mano Eu acho que eu choro de rir, velho O Empties não pode errar um tiro, mano O Empties, sério mesmo, viado Vamos aposentar aí Não sou seu fã, não Não sou seu fã, não Não sou seu fã, não Desceu em 10 segundos Desceu de cipar, vó Bora, poupão Faltam 5 segundos Dia 24 vai pegar folga? Tem que ir pra calar a areia Oi, Cajizão, meu amor Pegou o sagou, pegou o sagou, vó, pra direita Achei que tem Magnet dentro da biblioteca e tem Kekko no quadrado Então vamos fazer só Se me der a entrada desse cara da biblioteca, eu faço dentro de baixo nele, mano Eu vou dominar a barra aqui Tem uma vaga por baixo, cara Não, não cabe ainda não Ah, já, Kekko falou, botar as clay Caramba, caramba não, caramba não, caramba não, não sai Ó, dentro da biblioteca, nada Tá gravado aqui Tá na vaga aí, padrão Tá na vaga aí, padrão Tá na vaga, prada ainda Pois que a vaga Passou pra esquerda, um, passou pra esquerda, um, amai Mano, mais um caminhada aqui, velho Mais um caminhada Que lindo, caramba, eu não peguei, caramba Não pode Tô parado de gravar aqui Não sei se alguém cadesse Não, aqui não Terminado a biblioteca, né? Tem, mas tem que ficar de baixo Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem 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 Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem Banheiro, banheiro, banheiro Banheiro, banheiro Boa Aliados, eliminaram as Forças inimigas Nossa, que Mora Deixei o caravão de vida, né, cara Essa mira aí vai longe Eu tô jogando desafio, né, calma, calma É o tapete, não É o tapete, é o tapete É o É o É o É o É o É o Caralho, Sozão Tô na Sofia meia hora, campeão Vai se fuder, meu irmão Ué, nega aí, ué Sozão Sozão, matinha Bora Bora de bailão, vai, irmão Tof, tof Eu tô tomando AD em live de camp, mano, que porra é essa? Pior que eu, Sozão Tô começando a ficar com saudade, irmão Dela Do que? Dela quem? Dela, meu irmão Ela, cê sabe, cê sabe Dela Tá aqui o do Pegasus Vou encontrar a bomba Minha futura, minha futura agregada Ah Pega a sala, você viu o que ele falou? Caralho Tô ficando com saudade É, então Eu entendelei, mano É que ele falou Ele falou meio de cantinho Você falou meio de cantinho, mano Gostei, meu amigo Oi, Pega a Zola Vai, vai, vai Mano, o cara falou que tá sentindo saudade É brincadeira, eu sou fã dele, eu sou fã dele Ele é muito arrombado, cara Eu vou me ir em cima? Me ir em cima Jogar comigo é treinar psicológico, cara Tem que pensar nisso, cara Pior que Mano, eu juro por Deus, galera Tem uma vez que Hoje eu chutei, mas assim Eu chutei, obviamente Por pelo fato de gostar do Jaca, mano Eu amamos jogar com ele Só que, viado O dia que eu tava contra-cheitado Eu chutei de verdade Eu gritava, mano Lembra, Jaca? Mano E o 0-9 Porque os cheaters tavam me telando Mano, me telando não Ele tava, mano Quem que é o Hit? Tava um dos 3 atrás de mim Pra me matar Pra ver que eu tava ficando puto E o Jaca gargalhava Nossa, que raiva que eu tenho de você, Jaca Juro 0-9 0-9, viado 3 cheatado, mano Me caçando, mano Tem caça bom Tem caça bom? Tem caça bom? Tem caça bom? Tem caça bom Tem caça bom Tem caça na caça E tá incompreensado Ele tá bem nel sitagong Subi no animal, subi no animal. Bato, eu bato. Parado no meio do animal. Tu bata no animal? Tá parado no animal, eu não pinho. Crava debaixo. É, tem um agente das forças. É, toma no culpão! Subi no animal, subi no animal. Subi no animal, subi no animal. Subi no animal! É o maior que plana acessando! Eu te amo muito pegazola! Eu juro por do deus, irmão, que eu quero que você seja meu amigo pra sempre! Liberto! Eu juro por deus, mano, foi uma das melhores coisas desse jogo conhecer você! O Jaco Cheese e o Souls... O Harde Zal. Puta que pariu! Olha Lukeão, meu amor! aqui ó... Seu drone quebrou Tem laser pra você irmão Tem laser pra você, cê viu Laser na porta Valeu irmão Pega a zola Agora eu vou falar uma parada de ciência De verdade mano Quando não é partida, não tem o que você fazer irmão É foda, é foda Não tem o que você fazer viado É Jesus na causa, juro por Deus irmão É bagulho de mano Não, 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 a mira fica mole Porque daí você começa a praticar co... É foda, viado, é impossível na realidade Mano, eu te entendo Plenamente meu irmão Detalhe tá, se você matar um ou dois Cê tá no auge viado Porque é impossível mano É tipo, é você contra o universo mano O universo é muito mais forte que a gente mano Isso tem que ir pro tiktok Aí ela virou Pode ir pro tiktok Ah não pode, porque não vai mostrar o frag Pode ser o frag também Vai ser muito bom Vai ser muito bom Vai ser muito bom Para, para, para Eu não vou me lembrar daquilo que ele aconteceu Não, não E sabe que eu fiquei mais puto esse dia com ele? Ô pegazola, vou te explicar porque eu fiquei maluco com o Jack aquele dia Foi assim, a gente tava jogando E aí eu comecei a ficar 0-3 E os caras estavam cheatados E aí eu comecei a ficar puto porque eu tava cheatado Mano, os caras estavam cheatando full Ficou em botão E os caras E aí O Jack em vez de ser amigo Falar não, realmente mano, não dá Ele começou a gastar e o cheater tava me telando mano Óbvio né E aí Ele falou Já pensou Olha que velho que o Jack é Ele falou mano Já pensou se os caras Se os caras ficam só te matando Só pra te irritar mano E aí você fica 0-9 Dito Perfeito viado Tá ligado? O cara fez exatamente isso mano E aí eu comecei a ficar indignado com o Jack Que deu a ideia pros caras E os caras começaram a me irritar muito mano É um minuto É um minuto Parede preparada É pior biblioteca, guys Já vou caçar, não tem nada tipo... Solário Bioteca Bioteca Mano Que janela Você não tá sub, ô Lu? Você tá dando sub pra outra pessoa mano Vai tá deixando sub pra outra pessoa Calera Escarada principal Escarada principal Escarada principal Vai traçar gol Vai traçar gol Escarada principal não Peguei 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 A atalha direita dela agora Pariu Que pouquinha Peguei janela Oh galera mais Pra que tá fora da G2 comigo Rapaz chegou no lugar aí É fora da G2 Porta, porta, porta Vou fechar a porta que ficou Que isso vai ajudar Porta, porta Só tem calça e vem animal Confisa comigo, guys E... Ah, é portal Tá aqui nessa porta, né? Tá portal? Trincheira aqui, trincheira Não, só tem câmera Só tem câmera ali Tem certeza? Não, só tem câmera Não tá portal Tá parando a trincheira Tá trincheada, tá trincheada aqui. Eu tô protegido aqui com a minha Kiba. Nossa, o cara entrou na parede Até 2020 eu nunca mais vi a arma primeira da Ash Da Twitch também não, elas são metal ou são bem ruins? Nexuzão, meu amor, você é muito bem-vindo Ó, Nexuzão, a arma da Ash R4C ainda é utilizável Tá? É muito utilizável na realidade Eu prefiro a G36, mas é muito individual a escolha Vou até jogar esse aonde pra você E a da Twitch, infelizmente Não tem mais como usar É uma arma muito difícil de controlar Tipo assim, muito, pra qualquer jogador Nós do Rayello, jogadores profissionais, blabá Ninguém mais puxa ela É um ou outro que vai puxar essa arma Sabe, meu amor? Tráfico russo, ou não? Vista Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Galera, temos um multe aqui olhando para a parede Ele não está mais olhando para a parede Agora ele está olhando para o meu drone Porque ele quebrou o meu drone Eu pedi um time, ele dera uma seleção O cara vai reivindicar aqui a brincadeira, tá? O cara é igual um nerdão Tem aqui no jogo, velho comigo Vou entrar embaixo Jaca, jaca, sobe, sobe Para pegar o cara dos jogos Jaca Rebrei a câmera do Sagon Pode subir, pense mal se quiser Vocês tem Valky Tem animal, tem a Valky no meio da escada animal É uma Thorne Vou pegar ele, calma aí Ela não corre, só se for Nossa, matei na mentira Peguei, peguei, peguei Até não mentira, cara, velho Pode comer piano aí, não come banheiro, mano Piano, piano, piano Piano e liga, piano e liga Pega, piano e liga, cara Suíte, suíte, espantada Peguei o drone Peguei o caralho Nice, pegazola Do fogo e do fogo Não, mas ele deu bem Ele viu que ia matar o cara O Neutão, meu amor Oi, Azilunzão Obrigado pela sua raid, meu amor Vamos sair deirinha, vamos sair deirinha, galera Vamos sair deirinha Deixa eu ver Se eu peguei Champions, vai valer Uma Se eu não peguei Uma É uma foto, é 11 pontos Claro, aqui a gente já pega agora Vai que tecla toda É, tá bom, meu amor Já tirei, já Arrasa a compra aqui Mas tira na hora que estiver Fingindo que está puxando Não está puxando, tá ligado, Suzão?